Esta é a pequena Maria Eduarda e todos já sabem o que aconteceu com ela, olha só. Ela sofreu um acidente, está com as duas pernas quebradas, inclusive usando aparelhos. Nós fizemos uma pequena campanha para a Maria Eduarda e o resultado nós estamos trazendo para a Maria Eduarda e a vovó da Maria Eduarda, que é quem cria a Maria Eduarda. Você pode ver aí, são alimentos, também, olha só, dinheiro, medicação. Aliás, o que mais me chamou a atenção foi o cidadão, dono de uma farmácia em Timor, disse que não queria que dissesse o nome dele, estava fazendo a parte dele e mandando aqui essas caixas de medicamentos aqui para a Maria Eduarda e entre as pessoas que ajudaram aqui está 400 reais em dinheiro. está aí o dinheiro, sendo entregue a avó da Maria Eduarda e ainda várias cestas de alimentos. Você pode ver também aí os alimentos que estão sendo entregues aqui para a Maria Eduarda. Vovó, a gente sabe que não é tudo, mas é um começo, é um alívio. Não, já é um bom, é um começo de, porque eu estava sem nada, né? E agradeço todas as pessoas que fizeram a doação, de todo o coração. Eu agradeço mesmo muito, porque eu estava sem condição mesmo. Olha aí, Maria Eduarda está aqui tranquila. Tudo bem, Maria? Olha o rosto lindo, olha que coisa, que maravilha, Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda, aí as pessoas que fizeram a doação continuem doando, porque aqui é um começo, eu sei. E nós somos pessoas de um grande coração, essa que é a grande verdade. Vamos fazer a felicidade da Maria Eduarda. Está aqui a Maria Eduarda, está aqui a família Maria Eduarda. E ela está na lente da TV Antena 10.